Obrigado, deputado Érica Cocay, e já está indo ao tribuna, deputada João Moraes, para usar o tempo do PCdoB. Senhor presidente, deputado Nungais, queria cumprimentá-lo pelo requerimento que faz justiça nesta casa àqueles que garantem o pão de cada dia do nosso povo. Cumprimento aqui todos os presidentes que construíram a sua história, a história de luta da Contag, o Alberto Broche, nosso querido José Francisco da Silva, nosso querido Urbano, e faço uma homenagem especial ao Lindolfo Silva, que com o seu sangue construiu e tingiu de luta a história da Contag. Queria cumprimentar Tata Goldinho, dizendo que a sua presença aqui é a demonstração que as mulheres da Contag sabem que contam com a contribuição e a luta da SPM e de todas nós. Apenas para dizer duas questões, sem dúvida nenhuma, há 50 anos atrás, esse Brasil buscava caminhos para se afirmar, para se libertar, para construir sua soberania. E esses caminhos foram semeados com a semente de luta que os trabalhadores rurais em todo este país realizaram e plantaram naquele período. Passamos uma trajetória dura, onde o sangue correu no campo, mas não apenas naquele momento. O sangue ainda corre no campo, tingindo de tristeza as terras desse país, quando dezenas e dezenas de trabalhadores rurais, de lideranças sindicais, são mortas na dura e dolorosa luta pelo direito inalienável daqueles que fazem do pão a sua vida cotidiana. Um segundo, senhor presidente, um registro fundamental. A sociedade brasileira tem que entender que esta comida... Para concluir, senhor presidente, este alimento, esta comida que visita cotidianamente, diariamente, as nossas famílias, que alimenta os nossos filhos, que garante que este país tem uma coleta enorme de grãos, uma das maiores coletas de grão. Ele se realiza através do trabalho de homens e mulheres, sobretudo dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores sem terra, que com a sua contribuição garantem a vida deste país e que não tem visibilidade e que não tem cobertura, muitas vezes, de direitos. Mas nós tivemos, este ano, o momento mais simbólico, quando a presidente Dilma foi ao encontro das mulheres trabalhadoras rurais, dizer que nós queremos distribuir terra porque terra é o alimento da vida e da nação. Era isso, senhor presidente. Obrigado.